Música Olá, boa noite. Acompanhe agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em outubro, as exportações de produtos brasileiros para outros países superaram a compra em 5 bilhões e 200 milhões de dólares, o melhor resultado para o mês dos últimos 28 anos. A balança comercial também já é recorde no acumulado do ano. Confira na reportagem de Beatriz Albuquerque. Em outubro, o Brasil exportou quase 19 bilhões de dólares. As importações superaram a casa dos 13 bilhões e meio de dólares e com isso o saldo comercial fechou o mês em 5,2 bilhões de dólares. O aumento dessa exportação é motivado por diversos fatores. O crescimento das quantidades exportadas de 7,3%, o crescimento dos preços dos principais produtos exportados. E essas quantidades foram motivadas pelo aumento da safra agrícola, que causou um grande crescimento da exportação de produtos como soja, milho. Temos crescimento também de exportação de celulose, de açúcar. As commodities minerais têm apresentado também um desempenho bastante positivo, com o crescimento de exportação de petróleo, por conta do aumento da produção nacional. Em outubro, houve um aumento geral nas exportações no país. O Brasil exportou 30 bilhões de dólares a mais, se comparado ao mesmo período do ano passado. As importações também subiram no acumulado do ano, 9% se comparado a 2016, o que reflete, segundo o governo, uma melhora na economia e na atividade industrial do país. Os destaques do mês de outubro nas exportações foram a soja, o minério de ferro, o petróleo e os automóveis. Só nesse mês, a venda de veículos para outros países subiu mais de 27%, se comparado a 2016, o que representa um aumento de mais de 52% no acumulado do ano. Os dados de automóveis são importantes, é um setor que tem uma cadeia longa, ou seja, envolve muitos outros setores, tem a questão de borracha, tem a questão de metalurgia, tudo isso fornece para o setor de automóveis. Na medida que o setor de automóveis cresça, todos esses setores também são afetados. Então, é um dado importante que tem mostrado essa recuperação dos veículos automotores, que está puxando o restante de muitos outros setores da economia. E a alta nas exportações puxa a produção industrial do país, que mostra sinais de recuperação. É a primeira vez desde maio de 2014 que o crescimento da indústria brasileira é positivo, quando se leva em conta os 12 últimos meses anteriores ao período pesquisado. Foi um avanço de 0,4%, o que mostra a trajetória ascendente da produção industrial. Os dados mostram que essa crise ficou para trás, já são alguns meses de crescimento. Às vezes vem alguma interrupção, como aconteceu no mês de agosto, mas os resultados positivos estão superando os resultados negativos mês a mês. Então, por mais que às vezes a tendência de recuperação esteja sendo interrompida em uma ou duas ocasiões, a tendência é de crescimento. Na comparação de setembro de 2016 e setembro de 2017, o aumento foi de 2,6%, puxado pelos bens de consumo duráveis, que incluem eletrodomésticos, roupas e veículos, com aumento de mais de 16%. Nessa categoria, os destaques foram para o setor de automóveis, eletrodomésticos da linha marrom, como televisor, som e vídeo, e eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, fogão e micro-ondas. Outro destaque que mostra a recuperação da indústria nacional é o aumento do setor de bens de capital, que são as máquinas utilizadas pela própria indústria, que teve aumento na comparação com setembro de 2016. De agosto para setembro de 2017, a indústria de petróleo e biocombustíveis também teve alta, assim como a de produtos alimentícios. São bens utilizados pela própria indústria para poder fazer a produção, então, na medida que esses bens crescem, é sinal que esse crescimento da atividade vai se espalhar para o restante da indústria. Ou seja, a indústria está comprando dela mesmo alguns insumos para aumentar sua produção um pouco mais para frente. Na medida que a indústria esteja comprando mais insumos para produzir mais para frente, a tendência é que tenha uma recuperação da produção ainda mais forte. O assunto agora é previdência social. O governo divulgou um relatório que mostra a arrecadação do regime geral de previdência social em setembro. Segundo os dados, a arrecadação aumentou 7% em relação ao mesmo mês do ano passado e passou dos 30 bilhões de reais. Mas mesmo com esse aumento na arrecadação, a Previdência continua pagando mais do que arrecada. E essa diferença, só no mês de setembro, gerou um déficit de 28 bilhões de reais ao regime, um aumento de 10,4% em relação a setembro do ano passado. No ano, esse déficit já soma mais de 140 bilhões de reais. E a necessidade de reforma da Previdência foi um dos assuntos tratados hoje pelo ministro Diogo Oliveira em audiência na Câmara dos Deputados. O ministro falou sobre os avanços já conquistados na economia, mas disse que para o país continuar a trajetória de crescimento, é necessário que o Congresso aprove medidas estruturantes, como por exemplo, a reforma da Previdência. O nosso orçamento está com uma distribuição, com uma composição muito equivocada e muito diferente daquilo que deveriam ser as prioridades do país. Para alterar isso, nós teremos que enfrentar reformas dos diversos programas públicos do governo, que têm sido feitas através de reavaliação dos gastos, reavaliação das características dos mais variados programas do governo, da redução do custo de funcionamento da máquina, como nós fizemos, com corte de cargos, com redução de ministérios, com transformação de cargos de livre provimento em cargos exclusivos para servidores qualificados e concursados, mas passa claramente pela reforma da Previdência. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho